Fala, rapaziada do canal! Como é que vocês estão? Olha só, segunda vez que eu uso essa chave em toda a história da oficina, rapaziada. Entendam por que isso. Muita gente nem sabe o que é isso. O Bate já estava perguntando se era uma antena. Ó, uma antena daquela lá de TV. Certo? Ó, rapaziada, foi só atender ali um cliente. Segunda vez que eu uso essa chave, tá bom? Pra quem está chegando agora no canal, não sabe o que é isso aqui. Eu também, de primeiro, também não sabe o que é. Nem pra que servir. Isso aqui é uma chave. Rapaziada, ó, já está conferindo, já está gostando. Senta o dedo no live, patalece com a inscrição. Deixa aquele sininho ativado, porque todo dia tem videozão aqui no canal, rapaziada. Jornal de motos. Ó, é o seguinte. Isso aqui, pessoal, é um tirador de pito de pneu sem câmera. Bem simples, certo? Muita gente nem sabia como tirar o pito de pneu sem câmera, que é bem simples. Certo? Você pode cortar também. Olha aqui, ó. Olha só como é que a gente faz. Aqui, esse daqui é um aro pra pneu sem câmera, certo? Mas, como ele já tem uma amassadurinha, Esse daqui é um pneu que é pra usar com câmera, mas o dono usou pra... Ó, colocou pra usar sem câmera, mas ele tá descolando. É um perigo isso aqui, certo? Então a gente vai arrancar. Olha como é que a gente faz aqui, ó. Ó. Pode ver que aqui dentro ele tem uma rosca. Olha aí. Se isso aí dá pra ver. Pronto. Beleza. Ó aqui, ó. Aí o que é que a gente faz? Coloca bem aqui, ó. Rosqueia na cabeça do... Ó, no pito. Peraí ainda. Peraí ainda. Peraí ainda. Peraí ainda, pessoal. Tá bom. Consegui rosquear aqui, ó, pessoal. Rosquei até o final. Rosqueado. Agora, pra não encostar no ar, eu faço isso aqui, ó. Ó. Como é simples, ó. Grava mais de lojeira, só. Veja mais de lá. Olha como é simples. Olha aí. Ó. Ó. Viu aí? Se ele não sair por completo, mas também ele arranca a logatória, ó. Certo? Esse daqui se partiu porque o pito já também não tava muito bom, ó. Ele já tava trincado já, ó. Porque senão ele sai com tudo, viu? Então, pronto, pessoal. Esse daqui é somente pra tirar o pito. O pneu, não. O pito de pneu sem câmara. Pronto. Tá certo? Porque aqui a gente vai botar uma câmera agora nele. Tá bom? Valeu? Gostou? Você tá dando like, fortalece a organização. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.